Apresentar o mundo com prazer O nosso boi que é o rei da simpatia O famoso flor do campo Apresentamos com muita alegria Apresentamos com muito prazer E com alegria em nossos corações Pedimos à plateia a gentileza Que nos aceite com muita atenção Senhores, boa noite Pois saudamos agora Hoje já está na hora De apresentar O boi que já está no coração do povo E sua fama nunca cairá O boi que já está no coração do povo E sua fama nunca cairá O famoso flor do campo Que acabou de chegar Balanceia todo bonito Pra galera do lugar O famoso flor do campo Que acabou de chegar Balanceia todo bonito Pra galera do lugar Apresentamos com muito prazer O nosso boi que é o rei da simpatia O famoso flor do campo Apresentamos com muita alegria Apresentamos tudo com prazer E com alegria em nossos corações Pedimos à plateia a gentileza Que nos aceite com muita atenção Senhores, boa noite Pois saudamos agora Pois já está na hora Pois já está na hora Te apresentar O boi que já está no coração do povo E sua fama nunca cairá O boi que já está no coração do povo E sua fama nunca cairá O famoso flor do campo Que acabou de chegar Balanceia todo bonito Pra galera do lugar Pra galera do lugar O famoso flor do campo Que acabou de chegar Balanceia todo bonito Pra galera do lugar D potem advisory Pega Transcrição e Legendas Pedro Negri